Pessoal, recentemente eu publiquei um vídeo sobre a crise de credibilidade no STF e falei da quantidade absurda de férias e recessos que permitem que o ministro fique até 200 dias por ano sem trabalhar. A repercussão foi enorme e eu recebi muito material sobre outros excessos da justiça. Esse é um assunto chato, porque a gente sabe que dos poderes da república, o judiciário é o menos corrompido. Mas nem por isso devemos ser coniventes com privilégios não republicanos. E é sobre isso que vamos falar. Em primeiro lugar, é importante contextualizar. A meta orçamentária do Brasil é de déficit de 159 bilhões de reais. Déficit. A Previdência está quebrada e tem Estado que está atrasando ou parcelando o pagamento de servidores do Poder Executivo. Como os professores, os policiais, os profissionais da saúde. O judiciário, por sua vez, consome 75 bilhões de reais por ano dos nossos impostos só para pagar servidores ativos e inativos. Bom, a remuneração média dos juízes, segundo o CNJ, é de 47 mil reais por mês. Sendo que o teto constitucional é de 33 mil reais. A legalidade dessa diferença a mais de quase 14 mil reais é bem discutível. Tanto que a Receita Federal montou uma operação para tributar esses penduricalhos. Especialmente o tal do auxílio-moradia, que consome cerca de 1 bilhão de reais por ano. Só que grande parte desses juízes já tem imóvel próprio, reside na mesma cidade em que trabalha e nem paga aluguel, muito menos desse valor. Fora isso, o judiciário vive uma realidade muito distante dos demais trabalhadores brasileiros. Estabilidade total no emprego, injustificáveis dois meses de férias por ano, aposentadoria gorda garantida. Mas é nos tribunais que esses privilégios adquirem proporção de mordomias nababescas. Como exemplo vem de cima, vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, que só tem 11 ministros, mas um orçamento de meio bilhão de reais. São mais de 200 servidores por ministro e os números impressionam. Garantindo a hospitalidade da casa e a agenda de compromissos, há 194 recepcionistas e 85 secretários. Para um atendimento gourmet, são 24 copeiros e 27 garçons. A segurança e manutenção é assegurada por 293 vigilantes, 116 serventes de limpeza, 7 jardineiros e 6 marcineiros. E a boa comunicação com a sociedade fica por conta dos 19 jornalistas e 5 publicitários. Não, mas aí isso justifica, porque os caras têm um filme tão queimado. Além disso, há algumas funções peculiares, como 10 carregadores de bens e 29 funcionários responsáveis pela encadernação supermoderna e digital. Claro, o STF tem à sua disposição 87 veículos e 58 motoristas particulares. Há um custo total de mais de 9 milhões de reais por ano. Sim, porque com a remuneração média de 50 mil reais da Justiça Federal, os servidores não podem se locomover em seus próprios veículos. E pela mesma lógica, ainda são agraciados com 15 milhões de reais para despesas médicas e odontológicas, 12 milhões para alimentação e participam de atividades gratuitas de yoga, massagem laboral e oficinas de quê? Eu nunca vi um negócio desde a minha vida, oficina de respiração. E oficinas de respiração. Se tu ficasse chocado com a remuneração do Judiciário Federal, isso não é nada perto da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo. São 65 mil reais de remuneração média paga em dia em um estado que está à beira do colapso fiscal. Pior, o tribunal tem restaurante e lanchonete exclusiva para desembargador e servidor. E o inacreditável é que, além disso, além do restaurante gratuito, todos os juízes têm direito a auxílio alimentação de 1.800 reais por mês. Eu posso te garantir que, nos meus vários anos de consultoria para as maiores empresas do Brasil, eu nunca vi um VR de 1.800 reais. Pessoal, o Brasil é um país que tem 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. São 50 milhões de analfabetos ou semiletrados. Um território com mais de 60 mil obsídios por ano. Tu achas que as mordomias do Judiciário têm algum cabimento? Especialmente para quem já ganha, em média, 47 mil reais por mês? Bom, eu separei nos comentários links para matérias e artigos chocantes sobre essa situação. E se tu também defendes o fim dessas regalias, o respeito rigoroso ao teto constitucional e compartilhas da nossa indignação com esses números, peço que espalhes essa mensagem nas tuas redes. Olá, eu sou Matheus Bandeira e agradeço a tua audiência. A gente está mandando nossos vídeos por celular, então se tu quiseres receber, é só mandar um WhatsApp nesse número. E se quiser dar uma força também, não deixa de curtir a página e compartilhar o vídeo.